Música Consegui trazer o jornalista Caio Túlio Costa, que está já aí conversando um pouquinho com a gente. Caio, qual é a principal contribuição do Gay Talese para o jornalismo? Eu acho que se falou muito do novo jornalismo e dessa capacidade que ele e o pessoal da sua geração teve de usar recursos ficcionais, recursos de ficção, aplicados à maneira de se fazer imprensa, de se fazer os grandes perfis, de encontrar os grandes casos. Ou casos menores transformados em grandes casos e perfis de pessoas menores transformados em grandes perfis. E vice-versa. Então eu acho que no fundo a grande contribuição é trazer os recursos da ficção para o jornalismo sem perder a capacidade de ser exato, de ser correto e de praticar, digamos, o bom jornalismo. Nas entrevistas que ele costuma dar, ele costuma criticar muito a questão da internet, das informações que saem pela internet, dos blogs. Você acha que ele tem um pouco de razão? Ele tem total razão. Eu acho que não é porque saiu na internet que tem credibilidade. Quer dizer, a credibilidade está ligada ao trabalho, à marca, a uma tradição, a uma constância na apuração e na publicação. Assim como não se confia em nenhum panfleto que você vê por aí. Quer dizer, e cada um expressa uma necessidade, expressa um lobby, expressa uma vontade. Então a internet não é muito diferente da vida real. Pessoal, agora eu trouxe aqui para conversar com a gente o jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva, que é um budista do jornal Folha de São Paulo. Carlos Eduardo, a gente já recebeu uma série de e-mails dos telespectadores aqui do programa Roda Viva. Eles estão com uma dúvida muito grande, eu queria antecipar essa dúvida, tentar conversar com você. O pessoal quer saber a opinião dos convidados aqui do programa Roda Viva sobre a determinação do Supremo Tribunal Federal em extinguir a obrigatoriedade do diploma do jornalista. O que você acha dessa medida? Eu acho que ter diploma ou não ter diploma de jornalismo ou de qualquer outra especialidade não é o fator mais importante para se definir se uma pessoa é boa jornalista ou não. Eu não tenho nada contra os cursos de jornalismo, a não ser que eles não são tão bons como deveriam ser, mas eu acho que não faz muito sentido você obrigar as redações, os veículos de comunicação a só contratarem pessoas com o diploma de jornalismo para serem jornalistas ou exercerem profissões de jornalista. Nos países em que não há essa obrigatoriedade, as redações já são majoritariamente compostas por formandos em jornalismo. Porque se as escolas são boas, certamente formará bons profissionais que certamente serão os preferidos das empresas. Falando sobre o nosso ilustre convidado, o Gaita Lise, em algumas entrevistas ele costuma dizer que ele não omite de forma alguma a fonte dele. Por exemplo, o jornal Folha de São Paulo tem o hábito de às vezes omitir a fonte. O que você acha? Você acha que isso é um problema ou não? Pode ser um problema, não é necessariamente um problema. A questão é que o Gaita Lise nunca fez hard news, ele nunca fez notícia, como ele mesmo diz, notícia é uma coisa muito óbvia para ele. Para quem não lida com notícia, não ter que ocultar a fonte às vezes não é um problema, porque ele não está lidando com notícia. Quando você lida com notícia, muitas vezes a maneira de você obter a notícia é preservando a fonte, a identidade da fonte. É um problema se você se deixar manipular pelas fontes, é um problema se você abusar desse recurso, é um problema se você não checar várias vezes a informação com outras fontes, se fiar apenas numa fonte, mas se é bem utilizado o recurso que se chama Off the Records, é um recurso muito útil e eu acho que inteiramente válido para se usar no jornalismo. Os entrevistadores, os convidados do nosso programa, agora rodearam o Gaita Lise para pedir autógrafo para ele. Legenda Adriana Zanotto